Fala, torcida! Vamos começar o programa falando de um álbum de figurinhas. É, aqui em Curitiba é uma febre, gente, tá impressionante. E o show de bola foi pras ruas pra conferir, né, como é que anda a troca de figurinhas. Não! Não pense você que isso aqui, ó, essas figurinhas, é coisa de criança. Porque pra essa turma aqui que frequenta a Praça da Ucrânia aos sábados e domingos, esse hobby é coisa muito séria. O Gerson já tem como rotina, desde 2006, vir até a praça trocar figurinhas com a galera. Em toda a Copa, ele tá por aqui. O colecionador já é chamado de Rei das Figurinhas. Na verdade, eles me procuram mais no final, quando eles estão terminando o álbum, daí tem muita figurinha sobrando, aí eles vêm até mim, dão essas que estão sobrando e eu dou o que eles precisam. E eles acabam completando o álbum. E a paixão é contagiante e algumas vezes passa de pai pra filhos. A gente tem um álbum só e a gente se une em torno do álbum pra trocar, pra juntar as figurinhas. Ou em outras, é o contrário. A filha que influencia o pai. Sempre gostei de figurinhas, etc., até por causa da minha infância também, mas eu retomei essa vontade aí a partir dela. Ele também gosta de trocar figurinhas, mas eu acho que eu gosto mais. E olha só, Kelly, Mauro, tem duas opções de álbum. Esse aqui, capa mole, R$ 7,90. E esse outro, capa dura, bonitão, R$ 49,00, mas já vem com 60 figurinhas. Agora, qual que é o mais procurado pela turma? Hoje tá sendo procurado os dois, né? Agora, pra aquele que vai guardar em casa, o capa dura sempre é melhor. Até mesmo pra guardar e tal, que esse é um material mais sensível, né? Então, pra estragar e a criançada mexe bastante, então ele danifica um pouco. Não que não seja de uma boa qualidade. Mas pra quem vai guardar, o capa dura sempre vai chamar mais atenção, né? Bom, o show de bola vai fazer o seguinte, então. Vai levar o capa dura, beleza? Que é pra gente conseguir terminar esse álbum, completá-lo até o final da copa. Olha aqui, olha aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse é o nosso álbum. Tá vazio? Do show de bola, tá vazio. Tá abrindo aqui, deixa eu ver se eu acho algum brasileiro. A primeira figurinha aqui, a Kelly abriu, tô abrindo aqui. Tem o Marco Asensio, que joga no Real Madrid e na seleção da Espanha. Tá aqui. Tá, esse dourado aqui, fiquei rica, é isso? Esse aí. É tipo o negócio do Willian, que lá, acha o negócio dourado e fica... Não é, né? Vai passear na fábrica. Esse aqui é o Alex Flávio. O Alex Flávio Corona aqui, ó, da seleção mexicana. Ó, Tony Cross, da Alemanha. Legal. Ai, gente, queria um brasileiro aqui, mas tá difícil. Durante a Copa do Mundo, o Show de Bola vai ter uma missão, é completar o álbum da Copa do Mundo e você, telespectador, você pode ajudar a gente, quer trocar, fica à vontade, procura aqui o Show de Bola. A gente vai nos postos de troca, vocês vão encontrar a gente lá, eu, Mauro Miller, tentando encontrar aí as figurinhas que faltam. Vê se tem o Lúcio, o Lúcio. A colônia da família Stenzowski aqui de Curitiba, ó. Olha a família Stenzowski. Olha lá, do Japão, vamos ver. É... Eu acho que é mais ou menos isso, né, o nome desse cidadão. Beleza, tá aqui, ó, o álbum da Copa do Show de Bola, tá aqui, prontinho pra começar. Depois a gente vai dar o... Essa aí. Tem várias aqui, desculpa. Vê se acha inútil ali o Alex Fraga. Já achei que tinha ficado milionária aí ter que ser aqui, ó. Mas, né, não deu. É da Dinamarca, né? É da Dinamarca, ó, gente. É uma raspadinha. Que é aquela primeira, né, que vem aqui, ó, que se coloca aqui nessa primeira. Se raspar ali, você ganhou, você ganhou um carro. É, ia ficar feliz, mas tudo bem, mas acho que não foi dessa vez. Bem legal, bem legal, bem legal.